Vou te encontrar uma menina, tô muito mal Mas quando eu te vi, comendo batatinho, só queria ver Estudava sozinha, tipo tava parada, na esquina, que legal Ouvindo rock'n'roll, então que tal? Entra nessa, e dança o rock'n'roll Bate o bat, bate o bat, bate o entra nessa E dança o rock'n'roll Entra nessa, e dança o rock'n'roll Eu te encontrar uma garota, meu bebê é mental Mas sangue é muito quente, e eu vou comer com a mão Mas quando eu te vi, comendo batatinho, só queria ver Estudava sozinha, tipo tava parada, na esquina, que legal Ouvindo rock'n'roll, então que tal? Entra nessa, e dança o rock'n'roll Bate o bat, bate o entra nessa E dança o rock'n'roll E dança o rock'n'roll E dança o rock'n'roll Ouvindo rock'n'roll E aí, vocês estão se divertindo? Tchau